Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo, a vida te ensina, lapidando o seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá Cantei em palcos que não tinha plateia Cantei em palcos que não tinha plateia Cantei em palco